Em um cantinho encantador, dentro das dependências da Universidade Estadual do Pará. Foi aqui, na área do ecobosque, que as crianças trazidas pelo Universo GAP, em colônia de férias, aprenderam mais sobre a floresta amazônica. O GAP está fazendo 10 anos hoje, é a décima colônia de férias em Marabá. E esse ano o tema da nossa colônia fala, cultive suas raízes. Nós estamos falando de educação ambiental, educação emocional, e o local é profício para isso. A UEPA tem um projeto maravilhoso chamado Ecobosque, que é onde nós estamos agora. E durante essa semana inteira nós temos professor de Biologia, que também é parceiro da Universidade. Aqui como é possível conferir, através de nossas imagens, as crianças ficaram atentas a cada explicação do professor. Uma parceria que, sem dúvidas, deu certo na formação de multiplicadores, quando o assunto é preservação ambiental. E a gente está aqui para conversar um pouco sobre florestas, sobre preservação ambiental, que é o foco da colônia. E aí, nada melhor do que trazer o Ecobosque, que é um projeto da Turma de Ciências Biológicas de 2019, que tem como objetivo trazer para dentro da Universidade esse espaço de lazer, de pesquisa, não só de lazer, mas de pesquisa, e um local de preservação do meio ambiente. Que as crianças se tornem multiplicadoras. Que as crianças se tornem multiplicadoras, um ambiente para aflorar essa ciência que há dentro das crianças. Então as crianças são grandes cientistas, já pequenos cientistas, e o Ecobosque serve para isso. Então a gente já teve várias visitas aqui, alunos de outras escolas, fomos convidar alunos também de escolas públicas, principalmente, que é um dos nossos focos, que é para trazer e despertar esses seres cientistas nas crianças também. A ideia é ensinar de uma forma diferente. De uma forma que elas possam absorver melhor aquilo que está sendo apresentado. Uma ideia que dispensam comentários. As entrevistas, a partir de agora, é a prova do resultado de tudo isso. Eu entendi que a floresta Amazônia, ela é a maior floresta do Brasil, que ela está quase sendo desmatada, por causa dos lenhadores que destruem as florestas todos os anos. Por causa da extinção, né? Então matamos animais, por causa que estão destruindo a casa deles. Então, e o oxigênio vem da madeira, então a gente está ficando sem oxigênio, de um pouquinho em pouquinho. Então isso vai acabar afetando a humanidade. Em que ele está explicando sobre a floresta Amazônica, que se sobre a natureza, sobre fungos, bactérias, aí tem gente que elas querem desmatar a floresta para fazerem coisas tipo mesa de madeira. As pessoas, algumas plantas podem ser extintas, tipo o pau-brasil, que ele foi extinto pela venda, até a exportação dos portugueses da venda do pau-brasil. Aí por isso que ele foi extinto. Aí tem, a gente tem a floresta, a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta Amazônica. E ela tem várias plantas que elas são muito difíceis de encontrar. E as plantas, elas podem ser extintas, pois o pessoal, ele está desmatando a floresta. Aí pode acabar essas plantas, aí é tipo, até a floresta pode ser extinta. E como se trata de uma colônia de férias, aqui também houve um momento de descontração em sala de aula, com brincadeiras e músicas. E assim, neste clima gostoso e com os pequenos, encerramos este conteúdo. E assim, neste clima gostoso e com os pequenos, encerramos este conteúdo.